Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está nessa manhã, tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed, a franquia Assassin's Creed, trazendo as novidades sobre o novo site e as 12 semanas de comemoração de eventos e concursos que a Ubisoft criou para que a gente espere o novo grande anúncio sobre o futuro da franquia lá em setembro, daqui 2, 3 meses. Pessoal, peço que por gentileza já deixe aquele like desossador, auxilia demais o meu trabalho, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo. Se você ainda não conhece, meu, dá uma espiada, quem sabe você gosta, fica com a gente, faça parte da família e vai ser um prazer enorme compartilhar de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendo, né, com você também, tá? Então assim, das comemorações, das coisas que foram faladas no evento, nós fizemos até um vídeo cobrindo tudo, bonitinho e tal, Uma delas foi o novo site, esse site que vocês estão vendo, um site preparado em comemoração ao 15º aniversário da franquia Assassin's Creed E aqui a gente já vê o novo logo, já vê o fundo, né, esse assassino dourado e tal, depois a gente vai falar sobre ele e tal Então vamos dar uma olhada em tudo que o site nos proporciona e eu vou explicar pra vocês passo a passo Primeira coisa, a quem já tá assistindo o vídeo, ele vai abrir pra gente aqui aquele vídeo de aniversário Que na moral, mano, muito bom, brabo, gostei pra caramba desse vídeo, dá pra gente ver em 4K aqui, ó Na moralzinha, esse vídeo é lindo, deixa ele passar Que isso, mano Esse vídeo é muito brabo, é muito brabo É, só que aqui na verdade eles mostram não só esse videozinho, mas como todo o evento, né, todas as novidades e tal Pra quem não viu o evento, enfim Daí nós temos aqui, ó Viva a história e comemore o 15º aniversário de Assassin's Creed Passaremos o verão honrando a irmandade, dando destaque a um jogo diferente de Assassin's Creed a cada semana Volte sempre a esta página pra encontrar novos desafios, descobrir novas criações dos fãs e tentar vencer os prêmios Então é o seguinte, galera, aqui eles colocaram o roteiro de celebração Cada semana daqui até setembro, são 12 semanas, cada uma delas vai ser focada em um Assassin's Creed Em um jogo Vai ter um quiz, eu vou mostrar pra vocês, com perguntas sobre o universo daquele jogo Assassin's Creed E quem tiver a maior pontuação no final, vai receber alguns mimos bem legais da Ubisoft, tá? O mais interessante é que ele começa do jogo mais recente e vai pro jogo mais antigo, terminando lá em setembro Com o Assassin's Creed original de 2007 Seria maravilhoso se ao terminar com ele nós víssemos um anúncio do remake que a gente tanto quer De um remaster, não sei, eu acho que remaster é pouco Eu gostaria mesmo de um remake desse game Nos moldes do qual eles estão fazendo o novo Splinter Cell, né? Com o motor gráfico, respeitando as origens do jogo Cara, seria maravilhoso Bom, então nós começamos, né? Essa primeira semana, semana que nós nos encontramos Com Assassin's Creed Valhalla Na próxima semana, Odyssey Na próxima, o tema vai ser Origins, Syndicate, Unity, Rogue Achei estranho não colocar em Liberation, mas ok Black Flag, Assassin's Creed 3, Revelation, Brotherhood, o 2 E por fim, lá em setembro, Assassin's Creed original de 2007 Como a gente pode ver aqui, ó Toda semana, essa página vai ser atualizada, tá? Ela vai receber uma atualização com o novo quiz pra gente poder colocar aqui É chamado de 12 trabalhos Cada trabalho focando em uma franquia Uma semana Teste seus conhecimentos do credo e receba uma chance de ganhar vários prêmios de Assassin's Creed A cada semana, aplicaremos um novo teste Pra que você possa comprovar seus conhecimentos E aumentar a sua pontuação geral Quanto mais alta a sua pontuação Maiores as suas chances de vitória Essa semana Você deve testar A sua proeza viking Em nossas comemorações das aventuras de Eivor Em Assassin's Creed Valhalla Depois eu volto aqui Mas basicamente, se clicar aqui no Jogue Agora, né? A gente já vai conseguir entrar no quiz E testar o que a gente sabe Fora isso, o site tá mostrando pra gente Que já é possível baixar Assassin's Creed Origins De graça E eu não falo da questão do Game Pass, tá? Mas eu falo que a partir do dia 16 ao dia 20 O game vai tá gratuito pra teste, né? De todo mundo E ó, eu já vou ser bem real pra vocês Baixem! Viu, galera da Playstation? Não tem Game Pass Então a gente baixa Essa versão Trial Pra poder testar Mas ó Cá entre nós Os últimos Trials Da Ubisoft Ficaram Não tô de... Ó, eu tô... Ninguém falou nada Mas os últimos Trial Quem baixou Cá acabou o período E o jogo ficou Não falei nada Testa aí Ambientado no misterioso Egito Antigo Assassin's Creed Origins É um novo começo Vivencie um novo jeito de lutar Enquanto explora grandes pirâmides E tumbas escondidas por todo o Egito Antigo Encontre várias histórias memoráveis Ao longo da sua jornada E descubra a origem da Irmandade dos Assassinos Inclusive Inclusive Na descrição e no comentário fixado Eu vou deixar um link De uma playlist especial De dicas De Assassin's Creed Origins Pra todo mundo Que tá começando a jogar agora Tem dica pra caramba Que vai ajudar muito você No seu gameplay Se você clicar em Pré-cargue Pré-carre... Pré-carregar É isso que tava escrito? Sei lá, enfim Você pode vir direto já Pra tela E fazer o download Já Tá? Pra Stadia PC Xbox Xbox Series Playstation 4 E Playstation 5 Embora esteja Pra todas essas plataformas Xbox Xbox Series E PC Quem tem o Game Pass Já tem o jogo aí Tonight Bonitinho Do jeitinho que vocês querem Completo Né? Ahn... Beleza Aí aqui eles falam Da criação dos fãs Sobre a hashtag Assassin's Creed 15 Ac 15 Ac 15 Basicamente Tudo que você faz Ou fez pela franquia Se você tem alguma coisa aí Pra guardar Ou melhor Pra relembrar Ter aquele TBT Enfim Compartilha nas suas redes sociais Com a hashtag Ac 15 E ela vai aparecer aqui Não sei se Vai escolher Se eles vão abrir mais espaços Tem dois aqui Desde artes Olha essa arte Que bacana Que o maluco fez Lindo, lindo, lindo Até mesmo o Fotomold Um monte de coisa, cara Vocês podem fazer Olha essa arte aqui também Coloca aí E a chance de aparecer aqui É grande, tá? Ahn... Beleza Depois disso Aqui eles falam sobre o evento Né? Da... Da transmissão aí Das 12 semanas Tal Galera Dá pra baixar Pra quem é streamer Tal Ó Dá pra baixar Ok? Ah Sobre a posições É... Transmissão Tal E redes sociais Basicamente Isso aqui É... Ele vai vir com Um esquema Pra Photoshop Onde você vai poder montar Tá vendo essa bordinha Aqui, ó Imagina você fazer Uma transmissão De Assassin's Creed Com esse efeito Essa bordinha E o logo Do Assassin Que você tá jogando Basicamente é isso Pra você poder colocar Nas suas streams Nas suas fotos No que você quiser Aqui Ahn... Assistir a transmissão Que no caso Já rolou Né? E por fim Agora a gente vai Fazer, né? O quiz lá E depois compartilhar O resultado Com a galera Bom... Depois eles comentam Sobre o podcast Olha aí Eu falei pra vocês No vídeo anterior Em relação... Sobre, né? O podcast Deixa eu arrumar Isso aqui Isso aqui me dá... Isso Essas bordinhas Fica louco Aqui no Spotify Galera A gente tem já Um... Um podcast Oficial Da Ubisoft Brasil Existem dois Na verdade Um que a gente participou Valeu, Ubi E esse outro Ecos de História É feito por profissionais Dubladores Narradores E tal Onde conta Algumas histórias Sobre Valhalla Esse é um deles Tá? Eu vou deixar Também... Ah, nem precisa Você entrando no site Que o link vai estar Na descrição Você clica aqui Você vai ter acesso Você pode ouvir, né? Em todas essas plataformas De música Aproveita E ouve lá Por dentro do Animus Também Que é o... Que eu participei Tá bom? Aqui Tem o kit de fã Você pode estar Baixando ele Agora mesmo No seu computador E você vai ver O seguinte, cara Deixa eu já... Aumentar aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Isso aqui Em detalhes Deixa eu colocar Uma outra tela aqui Ó, peraí Deixa eu ver aqui Aumentar aqui Pá, pá, pá Aí, agora fica melhor Ó Você baixando Esse fã kit Você vai ter Muitas imagens E logo, né? Que artes Olha aí De todos os assassins Deixa eu aumentar aqui De todos os assassins Desde o primeiro Até o último Tudo em qualidade Ultra Manda foca Lindo, 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 lindo Então se você quer Pra fazer thumbnail Pra fazer quadro Pra fazer o que você quiser Mano, tá aqui Inclusive Um novo logo De Assassin's Creed O original Então, né? Vorta aqui Vorta aqui Vorta aqui Vorta aqui Vorta aqui Tem de todos os jogos Inclusive Da comemoração De Assassin's Creed Olha só Olha que legal Cada um deles, né? Desde Valhalla Até a última semana Que vai ser De Assassin's Creed Original Vorta Vorta Os logos Os logos novos O logo novo, né? De Assassin's Creed De 15 anos Achei bem legal Algumas screenshots Em comemoração também Tudo no modelinho novo Lá Douradinho E tal, né? Bacana Olha que legal Isso aqui, velho Nossa Achei Maravilhoso O Cormac Beleza E aqui também Tem aquelas Artes Legais Do anúncio, né? Da celebração E tal Achei bem legal Olha isso aqui Que lindo, velho Olha aí E aqui Deixa eu comentar Com vocês, mano Eu vi que uma galera Tá meio que teorizando E tal Não sei o que Pô, Calil Esse cara douradão aqui Será que é Uma versão jovem Do Bassin? No qual a gente vai ver Do Assassin's Creed Rift Galera Eu não sei, mano Eu não sei Se eu falar que não parece É mentira Parece O capuz Lembra o capuz do Bassin O manto Icônico De Assassin's Creed Valhalla Que ele também Ele também pode ter A roupa aqui Lembra um pouco Não sei, mano Não sei Pode ser que faça sentido Isso aí Pode ser que não faça Mas eu acredito Que no final Dessas 12 semanas Caindo lá em setembro Dia 6 Ou dia 13 Porque é sempre Numa terça-feira Já anota aí Dia 3 Ou dia Perdão Dia 6 Ou dia 13 Nós teremos Um novo evento De Assassin's Creed Focando aí Agora sim No futuro Da franquia E eu acredito Que vai ser Uma live Bem mais Robusta E com aquilo Que a gente quer ver Quem sabe O nosso remake Um remaster O conteúdo final De Valhalla Ou até antes Podem falar sobre Valhalla Não sei Mas o Rift O projeto Rift Do Bassin Do Bassin O novo jogo Eu acredito De verdade Que vai ser nesse evento Que vão revelar Pessoal Então é isso Eu queria mais mostrar Mesmo pra vocês Como que é o site Quais as coisas Que tem lá Explicar E claro Vamos fazer um quiz Vamos entrar lá Vamos entrar lá Vamos entender Esse negócio direito Aqui Vamos testar E já passar vergonha Ao vivo Não sou bom de Valhalla E como é focado Em Valhalla A sensação que eu tenho É que vai dar ruim Mas vamos lá Deixa eu Porque eu acho Que tem um somzinho Eu vou pausar aqui O nosso som Deixa eu colocar aqui Eu acho que tem um som Peraí Coloque seus conhecimentos A prova Durante Doze semanas Na nossa Retrospectiva De toda a franquia Assassin's Creed Vamos cobrir o jogo Ó Musiquinha Música do primeiro Assassins Eita Nois Fala logo Fala logo Então vamos lá Incorpore mais uma vez Um guerreiro viking Para conquistar Dez memórias De Assassin's Creed Valhalla Conhecimento É poder Você conhece bem Esse jogo? Eu não conheço Mano Vamos lá Pô Cali Dez memórias E ele faz Ganhar um título Para o resto Da vida Indique qual Foi a fera Que Eivor derrotou No lago Foi um lobo Isso aqui eu sei Ué Mas cadê? Ué Cadê? Eu não consigo ver Ih cara Eu não consigo ver Peraí Oxi Tá desconfigurado Aqui pra mim Cara Ih rapaz Eu não consigo Nem descer Eu tento Deixa eu Ah peraí Deixa eu diminuir Aqui ó Se eu colocar Se eu colocar 110 Aparece Então vamos lá Foi um lobo Você encontra Um baú E sente Que pode abrir Se usar O ano de nascimento Puta Merda Fedeu Galera O ano de nascimento Da Eivor Vixe Marquinho Não sei É nesse nível Que você vai jogar Tá bom? Eu vou pegar Uma colinha Ali depois E aí eu termino Isso aqui Do jeito que tem que ser Ninguém precisa saber Que eu vou pegar Uma colinha Pessoal É isso Nós vamos ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Façam o teste De vocês Aí Se eu fizer Aqui tudo Não tem Na verdade Eu sei Eu sei a data Só que eu não vou Ficar colocando aqui Porque Na hora que eu vi Eu já me toquei Eu falei Mano Eu tô gravando As respostas E eu não posso Cara Eu não posso gravar As respostas Pra vocês Então Cada um Faça o seu E depois a gente Conversa Beleza? Pessoal É isso Vou ficando Por aqui Façam Os desafios E a gente Vai E ainda dei A primeira De lambuja Pra vocês E a gente Vai se trombar Na próxima semana Pra ver os próximos Desafios Beleza? Beijão Até a próxima Tchau Tchau